Você trabalha no ramo de confeitaria e muitas vezes fica perdida com o que publicar nas redes sociais? Então calma aí, maravilhosa, que hoje, nesse vídeo, eu vou te dar 7 ideias incríveis de conteúdo pra nunca mais te dar branco aí na hora de publicar. Seja muito bem-vindo aqui no meu canal, eu sou Camille Boinaris, que a minha missão é te ajudar a empreender. Então, maravilhosa, se você quer começar o seu negócio do zero ou já tem uma empresa e quer turbinar ela, se inscreva aqui no meu canal pra não perder nenhum dos meus conteúdos semanais. Eu trouxe o vídeo de hoje especialmente pra você que trabalha aí no ramo da confeitaria. Você provavelmente usa o Instagram e as redes sociais pra divulgar o seu negócio. E eu sei que muitas vezes pode sim te dar um branco. Você pode ficar em dúvida sobre o que publicar, o que vai ser relevante pras pessoas. E eu que trabalho com marketing digital há mais de 10 anos e ensino sobre empreendedorismo e marketing pra outras empreendedoras, tô aqui pra te ajudar. Antes disso, eu acho super importante te avisar que eu tenho outros vídeos aqui no canal que falam sobre crescimento no Instagram, que te dão estratégias e táticas que vão te ajudar a crescer. Então, já vou deixar aqui pra você e bora começar com as dicas de hoje. E a primeira dica de conteúdo pra você que trabalha com confeitaria é que você lembre que as pessoas precisam comer com os olhos. Então, faça fotos e vídeos daqueles com o doce de leite caindo, com o doce se abrindo. Sabe? Quando você olha pra uma foto, pra um vídeo e sente vontade de comer. É esse tipo de conteúdo que você precisa investir. Então, todas as vezes que você produzir os seus doces, não esqueça de fazer fotos e vídeos assim. Por exemplo, cortando um pedaço de bolo e saindo o recheio. Mexendo na panela o leite condensado. Tudo isso é maravilhoso e são conteúdos que as pessoas comem com os olhos. Até vou te contar uma história. Teve um cliente da minha agência que nós fizemos uma campanha de lançamento de um doce pra eles. E na época, eu investi exatamente nisso. Em fazer vídeos e fotos onde as pessoas comeriam com o olho aquele doce. Eu lembro até hoje, os primeiros vídeos com o doce de leite caindo. E toda aquela produção que a gente gravou mesmo com o próprio celular. Que chamou muita atenção. E no dia do lançamento do doce, lotou a loja. Eles venderam tudo. E exatamente essa estratégia foi aplicada. Então, toda vez que você produzir um doce, faça fotos e vídeos, tá bom? E a segunda ideia de conteúdo é que você ensine algo pra sua audiência. Então, por exemplo, você pode ensinar uma receita pras pessoas. Isso te ajuda a ter mais tempo de visualização nas redes sociais. E o algoritmo geralmente valoriza isso. Quanto mais tempo a pessoa fica ali, melhor. E em contrapartida, você cria na pessoa, no telespectador, um sentimento de reciprocidade. Porque você ensinou algo pra essa pessoa. Então, ela se sente quase que obrigada a ter reciprocidade com a sua empresa. E um dia comprar com você. No marketing, a gente chama isso de gatilho da reciprocidade. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre como ativar esse gatilho. Eu vou deixar o vídeo aqui pra você. E também já dou a dica aqui que ensinar uma receita pode te ajudar com isso. Uma terceira ideia de conteúdo é que você publique as tendências do seu mercado. Isso demonstra que você é uma pessoa que tá sempre antenada, que você tá atualizada do que tá acontecendo. E os clientes gostam disso. Eles gostam de ter contato com empresas que estão sempre trazendo coisas novas. Então, por exemplo, há alguns dias a marca de chocolate Kalebu lançou um chocolate rosa. Provavelmente você deve ter visto isso. E você trazer esse tipo de conteúdo nas redes sociais é muito legal. Como eu disse, mostra que você tá antenada com o que tá acontecendo no seu mercado. E com certeza, quando você lança algum tipo de notícia, como essa que eu falei da Kalebu, as pessoas vão esperar pra comprar um produto com você com esse novo chocolate, por exemplo. Então vai, invista em conhecer mais sobre o seu mercado e lance todas as novidades nas redes sociais do seu negócio. A próxima ideia é pra você nunca mais ter branco. Basicamente, você precisa abrir a caixinha de perguntas do seu Instagram e incentivar que as pessoas façam perguntas pra você. Também sobre os seus produtos. Além de mostrar que você tem conhecimento, que você sabe do que você tá falando, que você é uma confeiteira top das galáxias, você também vai ter mais ideias de conteúdo pra publicar. Porque, por exemplo, uma resposta no seu story pode virar depois um vídeo pro seu canal do YouTube, ou um vídeo pro Instagram, ou um novo conteúdo no Instagram de carrossel ou de fotos. Então, só de abrir a caixinha de perguntas, você já vai ter várias novas ideias de conteúdos também pra publicar nas suas redes sociais. E eu tenho mais três ideias ainda pra você. Mas antes de contar sobre elas, eu quero que se você tá gostando desse vídeo, você se inscreva aqui no canal. Toda semana, toda terça e toda quinta tem vídeo novo por aqui. E também, se você quiser me ajudar aí a expandir esse conteúdo pra mais pessoas, que você deixe seu like, porque assim eu consigo crescer de forma muito mais rápida aqui no YouTube. Então, se você tá gostando desse vídeo e quer de alguma forma me ajudar também, deixa seu like aqui. E vamos então pra dica número 5. Essa dica é muito legal porque você vai conseguir mais interações, mais engajamento com as pessoas que estão ali no seu Instagram. A ideia é que você crie um desafio do dia, da semana ou do mês no Instagram da sua empresa. Então, por exemplo, você pode criar o desafio do dia do chocolate, onde a pessoa tem que fazer alguma receita e mandar pra você. Esse tipo de conteúdo te ajuda a ficar mais próxima das clientes e, consequentemente, a vender a longo prazo. Porque as pessoas vão lembrar da sua marca de forma muito mais leve, de forma muito mais rápida. E quando der aquela vontade de comer um doce, com certeza vão te procurar. A sexta dica vai também nessa linha de conquistar as pessoas a longo prazo. E a ideia é que você dê dicas de séries, livros, filmes, até documentários pros seus seguidores assistirem. Essas dicas parecem até um pouco bobas, né? Nossa, por que a pessoa vai assistir algo que eu indiquei? Mas, se você usa elas de maneira estratégica, por exemplo, publicando num fim de semana, onde a pessoa tá ali querendo procurar algum conteúdo legal pra assistir, e a sua marca ajuda ela com isso, você com certeza vai conquistar aí um futuro cliente. Porque no inconsciente dessa pessoa, a sua marca ajudou ela de alguma forma. E também você pode dar sempre dicas que tenham a ver com o seu negócio. Então, por exemplo, um documentário sobre alimentação. Tudo que possa ajudar o seu cliente. E agora eu vou te dar a última ideia de conteúdo aqui desse vídeo. Se você tá gostando das ideias, não deixe de comentar aqui embaixo qual delas você mais gostou, qual delas você vai usar hoje mesmo aí nas suas redes sociais. Porque vai ser muito legal te conhecer um pouquinho mais e saber que esse vídeo te ajudou. E essa última ideia é essencial pra você que quer criar uma conexão maior com o seu cliente ou potencial cliente nas redes sociais. Basicamente, é você começar a contar sobre a sua história, sobre a sua trajetória com o mundo da confeitaria, seus medos, fracassos, como foi o seu início. Ou se você está no início, comece a documentar todo o seu processo, todo o seu aprendizado. Isso é muito legal. As pessoas gostam de saber o que o outro lado, o outro lado tá fazendo. E isso gera uma conexão enorme com as outras pessoas. Porque elas vão se ver em situações parecidas. Mesmo que não tenha o mesmo mercado, mesmo que não seja o mesmo segmento, As pessoas gostam de conhecer pessoas. Elas gostam de seguir pessoas. E você, contando a sua história, com certeza vai conquistar seguidores. Mas também, o que é mais importante, uma conexão muito mais forte, muito maior com quem tá do outro lado te assistindo. Essas foram as minhas sete ideias de conteúdos pra você. Eu tenho certeza que só com elas, você já vai conseguir fazer conteúdo aí pra um mês inteiro. Ou até mais. E eu vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever no canal pra receber outras dicas como essa. Um super beijo pra você.